Oi Xuxa, gosto muito de você e sou Maria no Portugal e gostaria que você realizasse o sonho do meu pai, que é esse. Trata-se deste filme bíblico Xuxa, que conta a história de José do Egito, contada a um menino de rua. Cadê a sua família? Não tenho. Tudo isso que você está vendo aí, foi feito com apenas uma filmadora. E todo esforço desse trabalho Xuxa é para compensar e ajudar famílias carentes e antidades. O faraó errar! O faraó errar! Nacenat Paneia, manda avisar a todo o povo que tem alimento para todos. Assim o faremos! Obrigado, senhor! Ele mesmo foi o cineasta, diretor, produtor e confeccionou todas as roupas épicas, armas e as maquetes das antigas cidades. Meu pai conseguiu ajuntar mais de 500 pessoas para atuar, até o juiz da cidade. Por ter iniciado as gravações em 2002, eu acredito que este foi o primeiro filme de José do Egito feito aqui no Brasil. Não mais, um beijo pra você e grande sucesso!